Meu pagode bate certo Vem cavalgar Vem cavalgar Vem cavalgar Vem cavalgar, cavalgar Isso gostosa Vem cavalgar Vem, que delícia Vem cavalgar Vem cavalgar Vem cavalgar Ô meu amor por favor Sabe aqui vida por favor Você tá dançando tão gostoso mãe Vem a cara delícia Você é solteira bebê A casada é mesmo É mole Ai, 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 ai Ai calinguinha Ai calinguinha Você é nova do cowboy viu Gosta do cowboy O magnata vai te levar O magnata vai te levar É fecha lá na roça O cowboy vai te levar Vem cavalgar 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 Que eu estou guardando Vem cavalgar Vem cavalgar Vem cavalgar Obrigado, tá? Você é gostosa pra caralho Vamos galovar aí, ó Hoje o pai tá mec, tá chefe, tá tranquilão Hoje o pai tá chefe, tá mec, tá tranquilão Hoje o pai tá chefe, tá mec, tá tranquilão Hoje o pai tá chefe, tá mec, tá tranquilão Joga pra Raul, joga pra ladrão Hoje o pai tá chefe, tá mexe, tá tranquilão Hoje o pai das pistas Tá tranquilão Tá tranquilão O xerecão Joga pra ladrão Joga pra ladrão Joga pra ladrão Joga pra ladrão U, u, cê tá pela lua, u, u, cê tá pela branca, u, u Chora a viola, não tá nem ó Ela se voou, foi com flash, que eu tava gravando um vídeo Se voou, foi com flash, que eu tava gravando Ela lorosa com flash, que eu tava gravando um vídeo Se voou, foi com flash, que eu tava gravando um vídeo Calma, bebê, tá no menoriz, amigo Calma, bebê, tá no menoriz, amigo Calma, bebê, é agora, é agora, vai, vai Joga pra bandido, joga pra bandido Você tá por bandido, tá ligado, no que tanto é coisa Você tá por bandido, você tá por bandido Ela se voou, foi com flash, que eu É isso aí, cavale de favela, pai Eu tava gravando um vídeo Se voou, foi com flash, que eu tava gravando um vídeo Calma, bebê, tá no menoriz, amigo Calma, bebê, tá no menoriz, amigo Calma, bebê Agora, agora, vai, vai Joga pra bandido Se tá por bandido, se tá por sabido Joga pra bandido Joga pra bandido Joga pra bandido Apertado e quente Aquele pique E ela, isso O novinho é o minha mal Naquele pique eu passo mal O 9 é o minha mal No pic eu passo mal O 9 é o minha mal Naquele pic eu passo mal O 9 é o minha mal Naquele pic eu passo oh Só me desce Ê Ê Ê Ê Só me desce Ó Sou давай vingesi Já na viola Jaravela Dá surra de bunda Dá surra de rava Surra de bunda Esturra de rama Gostosa, gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Desce, sobe e desce 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 Chora, meu Bora organizar um negócio aqui Vem cá, meu amor Incrível, incrível Tu tá bem arretada, vamos ler Se for magrinho eu me amarro Naquele bico eu passo mal Amarro no bico eu passo mal Fuma caralho Naquele bico eu passo mal No bico eu passo mal Sobe e desce Sobe e desce Caralho, só bora, pai Oh, 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 oh Vou te fazer o propósito, eu vou te levar pro paraíso Vou te fazer o propósito e te levar pro paraíso Pode comigo, pode comigo, pode comigo, me com meu melhor amigo Pode comigo, pode comigo, pode comigo, me com meu melhor amigo Pode comigo, ela só quer me dar, se for de uma condição Ela só quer me encarar, se for de uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão, joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra ladrão É o piquezinho Ah, é o pique São quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Eu não tô entendendo Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Eu não tô entendendo Pau quebrando, cachorro latindo Criança chorando e mulher de... E eu só socando o teto 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 É o palco, bebê Só socando o teto Só socando o teto Só socando o teto Olha isso aí, vamo lá Só quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Eu não tô entendendo Quatro horas da manhã Tá ligado? Eu não tô entendendo Que não tem hora pra chegar em casa Aí bota a mão pra cima Pau quebrando, cachorro latindo Criança chorando e mulher de... E eu Só soando o teto Só socando o teto Só socando o teto Só socando o teto Apertado e quente Quem tem cartão de crédito Bota o cartão pra cima Debit do geral Pega o cartão Pega o cartão Pega o cartão O meu cartão Quer o meu cartão Tu quer o meu cartão Vem jogando xerecão Jogando xerecão Jogando xerecão Jogando xerecão Criança chorando xerecão Bota o bazol Se o bagulho é justiçação Vem jogar pros cara que faz bolo de cartão Vem jogar pros cara que faz bolo de cartão Vem jogar pros cara que faz bolo de cartão Vem jogar pros cara que faz bolo de cartão Vem jogar pros caras Tu quer o meu cartão, você é nova, hein Quer o meu cartão, tu quer o meu cartão Tu quer o meu cartão Vai jogando chéracão, jogando ché Jogando ché, jogando ché Quer ostentação, quer ostentação Vem jogar pro bonde que faz bolo de cartão Vem jogar pro bonde que faz bolo de cartão Vem jogar pro bonde que faz bolo de cartão Vem jogar pro bonde, tá ligado pra que tá com o banco Vem jogar pro bonde que faz bolo de cartão Eita porra, vem Essa do cowboy, mano, sabe Quem sabe canta, ó Eu adoro quando ela mete o louco Quero ouvir vocês Eu quero saber se tem mulher solteira, gostosa, desimpedida aqui hoje Eu adoro quando ela mete o louco Eita porra Vai, 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 vai Vem jogar pro bonde que faz bolo de cartão Vem jogar pro bonde que faz bolo de cartão Vem jogar pro bonde que faz bolo de cartão Vem jogar pro bonde, mete seu transporte Vem glow pro bonde que hoje Vem joga pro bonde, vem... pre do enjo de cartão Fica logo soltinha Uh, vai dar malvadão Uh, vai dar malvadão Eu vou botar tudão Uh, vai dar malvadão Vou botar tudão Eu adoro quando ela mexe o louco Eu adoro quando ela mexe o louco Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Uh, vem, 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 vem Uh, vem, 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 vem Viticuquiete, Viticuqui Uh, garotoce, Viticuqui Uh, 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 uh Eu adoro quando tem um amor Uma putara e piscina O pai tá malvadão, o bota tudão O pai tá malvadão, o bota tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando... É agora, é agora, é agora, vai! Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu... Mete seu cachorro, mete o... Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Tem que ser um gatinho, tem que ser Olha com o pitbull Metibala, te amo Cheirosa, te amo Metibala, te amo Quero ouvir, ó Amaporra nenhuma Tu tá doida pra engravidar Porque comigo só fode no pelo Oi, amaporra nenhuma Só quer estorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar É agora, suba o Panamá, vai, vai, vai Fode no pelo, pode que pode Fode comigo no pelo Fode no pelo, pode que pode Fode no pelo Fode no pelo, pode que pode Fode no pelo, pode que pode Me chamou? Fode no pelo, pode no pelo Fode no pelo, pode que pode 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 Fode no pelo, pode Fode no pelo, pode Fode no pelo, pode que 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 pode Pode dançar uma não pra cara do outro Tem que escurecer luz aí no palco Apaga essa luz aí, pai Se puder, por favor Fode no migo, no pelo, no pelo No pelo, no pelo, no pelo Tatiane Fode no migo, no pelo Fode no migo, no pelo Fode no migo, no pelo No pelo, no pelo, no pelo No pelo, no pelo, no pelo Fode no migo, no pelo Fode no migo, no pelo Fode no migo, no pelo Olha isso aí, vem, vem Magnata, te amo Cirozo, te amo Magnata, te amo Eu tô cirozo, te amo Magnata, te amo Cirozo, te amo Magnata, te amo Aí, ó Oi, não é uma porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Porque comigo só faz no pino Não é uma porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Agora, 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 vai, vai Pode que pode comigo no pelo Oi Comigo no pelo Pode no pelo Pode no pelo Pode que pode, pode no pelo Pode no pelo Pode no pelo Pode que pode, pode no pelo Pode no pelo Pode Machado Oi O novinho chegou balançando água colorida Tá louca de MD sem ter maldade Ter moça do tema de alguém Wester Vou te catucar Vou te catucar, vou te catucar com você Vou te catucar com o postar, com o postar, com o postar, com o postar Vou te catucar Senhoras e senhores, eu vou chamar ela Japinha O duvinho chegou balançando água colorida Vou nunca te descer que é falta, volta a vida O duvinho chegou balançando água colorida Vou nunca te descer que é falta, volta a vida Vim me catucar, vim me catucar com o postar, vim me catucar Vim me catucar com o postar, vim me catucar Abraço maloca Eu disse abraço maloca Eu disse um, dois, tira o pé do chão galera Caralho, olha que pega firme 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 Suburbana canta, peraí É vapo, vapo Hoje você sai do job É vapo, vapo Na tcheca tcheca Hoje você sai do job Manca tudo, vai 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 Caralho, olha que pega firme Vai mole Caralho, olha que pega firme Caralho, olha que pega firme Caralho, olha que pega firme A loja tá aberta, a loja tá aberta, a loja tá para o sinal da xereca, para o sinal da pepeca, para o sinal da pepeca Eu disse um, dois, tira o pé do chão galera, tá chovendo o perereca Tá chovendo o perereca, tá chovendo o perereca Tá ligado o magnatão palco A loja, a loja, a loja, a loja, a loja, a loja tá aberta, a loja tá aberta, a loja faz o sinal da pepeca Faz o sinal, 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 um, dois, tira o pé do chão galera e vem Tá chovendo, perereca, chovendo, perereca A liga no magnato é o palco Pulsou, rola Adelson, pagodão, gravando tudo Ela gosta de maceta Pega bolado, dos que maceta Pega bolado, ela gosta dos que maceta Dos que maceta Ó, desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Vai, 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 vai Joga de ladinho 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 Joga, joga, joga Jogando Jogando Joga de latir, joga de latir, joga de latir Joga de latir, joga de latir Joga de latir, joga de latir Apertado e quente Aqui na suburbana a loja ficou maluca Aqui na suburbana a loja ficou É só cachaça pinga e puta Cachaça pinga e puta Cachaça pinga e puta Cachaça pinga e puta Só cachaça pinga e puta Aqui na suburbana a loja ficou maluca Nesse verão a loja picou No São João a loja picou É só cachaça ping, puta Cachaça ping Viga pura Cachaça ping, puta Viga pura É só cachaça ping, puta Cachaça ping, puta Lucas 7, aquele pique Menina, me chame de filha da puta Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Lá na manicura elas comentam do meu sexo Tira o pé do chão, só sexo, só sexo São sexo, só sexo Fá ligado na que nada, é o paco São sexo, só sexo, só sexo A culpa é da saiene que faz uma acrigel Que atende a minha amante, entende a minha fiel A culpa é da saiene que faz uma acrigel Quero ouvir vocês, filha da puta Quero ouvir, filha Eu não presto Eu não presto Lá na manicura, lá se aumenta do meu sexo Vá, 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 oi Só sexo, só sexo Só sexo, só sexo Só sexo, só sexo Só sexo, só sexo É a lojinha, véi Só sexo, só sexo Tá ligado, o magnato é o palco Só sexo, só sexo 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 A culpa é da saiene que faz uma acrigel Que atende a minha amante Que atende a minha amante Que atende a minha fiel A culpa é da saiene que faz uma acrigel Cadende a minha amante Me chama de filha da puta Quero ouvir Filha da puta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.